As lojas Mega Sonho Colchões de Americana e Santa Bárbara do Oeste estão repletas de novidades. E o Tudo Up traz dicas impedíveis. As principais marcas e modelos exclusivos, medidas especiais em colchões de casal e de solteiro. Outro destaque são os acessórios em geral para garantir um sono ainda mais tranquilo e confortável. Na Mega Sonho Colchões de Americana e Santa Bárbara do Oeste, os melhores preços e grandes promoções. Colchão Stamford em molas super elastique com 30 centímetros. Produto com preço direto da fábrica em duas versões. Casal padrão de 1,38 por 1,88 em 10 vezes de 129,90. Colchão Queen, 1,58 por 1,98 em 10 vezes de 149,90. Essa semana nós estamos com uma promoção no conjunto da FA Maringá. É um colchão maravilhoso, ele é de mola super elastique, ele tem 30 centímetros de altura. Nós estamos em uma super promoção dele, porque como você pode ver, a FA é a nossa parceira e nós estamos fazendo o melhor preço para todo mundo vir aqui. Vamos de pagamento. Ah, nós estamos fazendo em 10 vezes sem juros no cartão. Além de estar um preço muito bom, nós estamos facilitando para todo mundo. E à vista a gente tem um descontaço. E à vista a gente tem um descontaço. E aí